A minha house hoje tá bagunçada Desce uma dose de uísque com gelo As dona louca de tequila e limão Já tá na função, tomendo na mão No bolso só na tarde sem os bolos tá na liga Pra distrair essa loucura dessa pandemia É hoje que esse barraco vai tremer, irmão Assinta o isqueiro e liga os gravão então Tamo de boa e nós só quer que o senhor Que lei maldita que não dá pra sair Assinta o isqueiro e é fumaça pro ar Fumaça pro ar, então vamos trovar Solta os gravão então que os leão chegou E nós chegou pesado, grave tremendo é esparro Toque de recolher, eu vou ficar intocado A minha garage tá cheia, mas o portão tá fechado Na minha house eu que mando, na veia é cheio de ál Não dá pra sair, não dá pra fugir Tô preso na house, fechado aqui Fevo no que tal, bagunça normal Brasil bagunçado, fechou lockdown Tudo fechado, das 10 não passa Vamos comprar, mas bebida que o fevo tá massa Nem começou pra acabar Sem hora pra terminar Depois das cinco nós truva A rua é nosso lar É nosso lar, tá ligado? Depois das 10 não pode passar Então vamos respeitar, fi Ei! No bolso só na tarde Sem os moro tá na liga Pra distrair essa loucura dessa pandemia É hoje que esse barraco vai tremer em mão Acende o isqueiro que me liga os gravão então Tamo de boa e nós só quer curtir Que lei maldita que não dá pra sair Acende o isqueiro e é fumaça pro ar Fumaça pro ar Então vamos trovar Solta os gravão então Que os leão chegou Solta os gravão então Que os leão chegou Solta os gravão